Essa é a espécie Sturnella magna, também conhecida como Cotovia oriental. No Brasil essa espécie pode ser chamada de Pedro Cerolo. É uma espécie que pode ser encontrada em praticamente quase todo o continente americano, desde o Canadá, Estados Unidos, México, passando pelos países da América Central até os países da América do Sul. No Brasil essa espécie pode ser encontrada no estado do Pará, Amapá e Roraima. Possui 21 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste basicamente em insetos. Porém em algumas épocas do ano é comum ver essa espécie se alimentando de grãos e sementes. O Pedro Cerolo é uma espécie que se encontra quase ameaçada de ascensão, devido a perda de habitat e dos seus locais de nitificação. O Pedro Cerolo é uma espécie que pode ser encontrada no estado do Pará, Amapá, 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 Amapá. O Pedro Cerolo é uma espécie que pode ser encontrada no estado do Pará, Amapá, 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 Am